Lembro-me ainda a nossa despedida Não houve pranto e nem sequer adeus Houve somente uma tristeza imensa Nos olhos dela e nos olhos meus Foi no início do mês de setembro Em alguns anos que tão longe vai Ela saiu pra sempre da minha vida Mas o pensamento ela nunca sai Eu só espero que ela volte um dia Hoje a saudade ocupa os sonhos meus E traduzindo esta desesperança Disse um poeta em algo verso seus Diz que a saudade para ser saudade Não podemos vermos nem ter esperança Pois a saudade que ainda sinto Nunca foi saudade é apenas lembrança Pois a saudade que ainda sinto Nunca foi saudade é apenas lembrança Nunca foi saudade